A amizade do apresentador Luciano Huck e da cantora Madonna tá ficando cada vez mais séria. Ele fez agora essa entrevista recentemente que passou no caldeirão do Huck. Enfim, ele entrevistou ela dentro de um banheiro, assim, super íntimos, ali super descontraídos. E ela veio pro Rio e claro que foi encontrar com o Huck, né, gente? Num dos dias, inclusive, Dona Angélica, que enfim, tá de licença maternidade, e junto com os filhos todos e mais o Huck recebeu a Diva na casa deles no Rio. A Diva foi junto com o namorado, que tá hospedado com ela no Rio, e os filhos pra casa do Luciano Huck. Isso mesmo, gente. Foram todos pra lá, foram jantar, papo vai, papo vem, falaram de vários projetos, Madonna foi embora e o Luciano Huck falou, Ai, gente, acho que eu vou dar uma passadinha lá na casa de um amigo que tá completando 70 anos. E foi. Só que esqueceu que tinha tomado uma tacinha de vinho, né? E aí, enfim, ele acabou sendo parado na lei seca, numa blitz da lei seca, e não quis fazer o teste do bafômetro. Inclusive, o Luciano, na verdade, se saiu muito bem dessa situação, porque, enfim, aconteceu todo o burburinho, óbvio, que foi explodir na mídia, né? Era só o que se falava no dia seguinte na internet. Mas ele se saiu bem. Ele falou, Ai, gente, devia ter seguido os conselhos da minha mulher e ter ido de táxi. E como se não bastasse, ele se saiu bem da situação, fez a piadinha na internet, falou da importância da lei, que ele achou melhor não fazer o teste, porque, na verdade, ele sabia que ele tinha tomado aquela taça de vinho. Mas o Rafinha Bastos, eles vão falar, o que tem a ver o Rafinha Bastos com essa história? Ele, na verdade, falou que queria fazer um post falando sobre a lei seca, todas as coisas, todas as pessoas que acabam passando por cima da lei, e ele acabou cutucando, foi o Luciano Huck. O Luciano Huck não esperou nem um dia, já falou que ia acionar o Rafinha judicialmente. E, enfim, de um dia pro outro, o Rafinha já fez um outro post no Facebook, já pedindo desculpas, que não é que ele tava com medo de processo, mas ele chegou à conclusão que ele passou dos limites ali nos comentários que ele fez em relação ao Luciano Huck, porque ele não falou do fato só dele ter passado por cima da lei. Ele cutucou, falou coisas do apresentador, então ele viu que ele foi um pouco desagradável e pediu desculpas, né? Agora, se a ação judicial vai continuar ou não, aí são outros 500. Mas ele, mesmo pedindo desculpa, o Rafinha ainda fez uma piada. Ele falou que, no post, quando ele terminou o pedido de desculpas, ele falou embaixo assim, ai, gente, segue aqui também um recado, que eu tô vendendo uma moto, 5.500 reais, trate aqui. Rafinha Bastos, né, gente? Rafinha Bastos, né, gente?